Miguel, e essa bagunça aí, neném? E essa bagunça? Fala assim, bom dia, meninas. Eu já acordo fazendo bagunça todos os dias. Pisando em cima da cabeça da minha mãe, subindo por cima da barriga dela. Pra ir já direto pro berço. Porque eu durmo lá no canto da cama, minha mãe dorme aqui. Só que eu tenho que passar por cima dela pra conseguir alcançar o berço e ficar de pé. Porque tamanho eu não tenho, mas bagunça eu já gosto de fazer muita. Né, Miguel? Fala assim, bom dia, meninas. Fala assim, tudo bem com vocês? Miguel. Ô, Miguel. Vão sair daí pra trocar essa fralda? Vão? Vão. Miguel. Ô, menino. Ô, menino. Ô, neném. Hein, neném? E o que o Miguel vai fazer com o meu hoje? Começando a gravar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou gravar a rotina de um bebê de cinco meses. Agora são oito horas. Tem mais ou menos uns dez minutos que o Miguel acordou. Hoje ele acordou um pouquinho mais tarde. Geralmente ele acorda por volta de seis e meia, sete horas. Mas hoje ele dormiu um pouquinho mais. A última vez que ele acordou foi por volta das cinco da manhã. Aí eu troquei a fralda dele. Tava com bastante xixi. Tô em trocar agora de novo. Ele mamou. Agora eu vou esperar passar alguns minutos pra dar a frutinha dele. E já começar o dia. Quero mostrar pra vocês aí como que tá sendo a rotina do Miguel. Hoje é quinta-feira, se eu não me engano. Dia vinte e nove de outubro. Só pra deixar registrado. Agora eu vou trocar a fralda dele aqui. Né, Miguel? Né, Miguel? Já arrumei aqui o café. Pedi pras crianças ficarem com o Miguel. Aí hoje eu vou dar pra ele mamão. Vou fazer assim, ó, amassadinho com o garfo. Porque foi assim que a pediatra mandou fazer. Pra mim aqui, ó, eu fiz uma saladinha de frutas com ovo. As crianças vão comer salada de fruta e vão comer... Bom, o Miguel já tá aqui, ó, com a Maria Eduarda. Já trouxe aqui o babador dele pra colocar. Vai pegar. E eu já vou colocar também a água dele pra esquentar. Pra já dar o banho. Assim que ele terminar a fruta. Porque ele fica todo sujo, né? Até porque daqui a pouco também... Lá pra umas dez horas mais ou menos. Já que hoje ele acordou um pouquinho mais tarde. Ele já deve querer dormir. Então já é bom ficar já com as coisas adiantadas já prontas, na verdade. Porque quando ele quer dormir, ele começa a chorar. E é só Jesus na casa. Come! 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 Dá bom dia, hein, Maria Eduarda? Bom dia. Come! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uuunya. Vamos lá. O Brasil é uma nação, Matheus. A nação é um povo, Matheus. Um conjunto e um povo. Matheus, 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 Matheus. Matheus, Matheus. Matheus, Matheus, Matheus. Matheus, Matheus. Matheus, Matheus, Matheus. Cadê o menino, papai? Ih, que saudade, papai Oi Tá com saudade, papai, tá? Tá com saudade? Vou pegar você aí, hein Vou pegar Cadê o neném? Cadê o caderno teu, neném? Oi Oi, Matheus Tá com saudade do papai, tá? Vou pegar você e te lavar a mão primeiro Tá? Agora já são meio dia e sete Miguel tirou o cochilo De mais ou menos umas meia hora E agora eu vou trocar ele Porque graças a Deus Ele fez cocô Me contem aí, gente Se é só eu que comemoro Quando o Miguel faz cocô E quando tem muito xixi na frala Porque já tinha, eu acho que Hoje ia completar cinco dias Que ele não fazia cocô Desde quando eu comecei a introdução alimentar Eu tava já ficando preocupada Eu sei que é normal Ficar alguns dias sem fazer cocô Gente, mas a gente sabe, né? A gente que faz cocô A gente sabe como que é ruim ficar sem ir ao banheiro Né? Mas agora, graças a Deus Ele fez Eu vou trocar ele aqui E uma dificuldade, gente Que eu tô tendo É pra trocar o Miguel Porque ele não quer saber De ficar quietinho Pra eu conseguir trocar ele Ele quer ficar virando Enquanto eu preciso de trocar ele Eu vou trocar o bode dele aqui agora Porque ele molhou, né? Molhou com a... Com a baba Então eu vou trocar aqui a roupa dele Tirar o cocô E vou ver se ele quer mamar Que depois que ele acordou Ele mamou Mas já passou já mais ou menos Um tempinho já bom Que já dá pra ele mamar E eu acho que ele ia dormir de novo Você tá chorando? Por que você tá chorando? Pera aí que eu vou pegar o Silvio Ah, tô de olho cedo chorando Tá chorando a dor Né, engraçadinho? Fez Miguel dormiu Faz mais ou menos uns 10 minutos 15 mais ou menos Agora são 1h53 Eu já fiz almoço Nós já almoçamos Marcos, ele tinha ido pra mim Mais cedo no sacolão Então eu vou aproveitar Que o Miguel tá dormindo Pra guardar essas coisas aqui E já começar a dar uma adiantada Na janta Porque se o Miguel tiver acordado Tá ficando um pouquinho complicado De fazer as coisas Porque ele não tá ficando Quero com o carrinho Às vezes não quer ficar no chão Não quer ficar com a Maria Eduarda Então às vezes é eu mesma Então eu vou aproveitar Esse tempinho Pra arrumar o máximo De coisas que eu conseguir aqui Já coloquei aqui As crianças Pra ajudar também Não estão muito satisfeitas? As crianças não estão Mas tem que ajudar Afinal de contas Elas tem que aprender Faz parte do desenvolvimento Delas também Vou colocar a roupa Pra bater E também a roupa preta Tem que passar a roupa Do Miguel Tem um monte de coisa Pra fazer Então deixa eu parar De falar E começar a fazer A soneca Não durou nem 20 minutos Mas eu consegui guardar As coisas lá Que o Marcos Comprou lá no sacolão E eu vou ficar com ele Aqui um pouquinho Aqui fora Que tá mais fresco Porque começou a fazer Calor de novo Eu tava gostando Tanto da chuva Gente Mas infelizmente Não tá chovendo mais O calor tá voltando Eu gosto Gente De tempo de frio Não sou muito fã Da chuva não Mas eu prefiro A chuva do que o calor E você Miguel Qual que você prefere? Qual que você prefere? Ixi Caiu Car, fogo Qual que você quer dizer? É uma dica Que você quer dizer? Nãoences Deixa eu ver Todo mundo Et começa a ir Miguel, eita, Miguel, Miguel, conta pras meninas que você não quer ficar quieto um segundo, conta pra elas, fala assim, eu não fico quieto de jeito nenhum. Agora ele deu, gente, de querer ficar em pé, eu tava em pé ali agora, ó, tava vendo ali nos travesseiros, hein, doeu, doeu, ai, Miguel, seu dente me machucou, eu tava esperando essa novidade pra contar, pera aí, Miguel, em outro vídeo, mas o dente, ai, pera aí, Miguel, pera, 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 a gente cai. Mas o dentinho do Miguel já tá apontando, inclusive, acabou de me, quase me furar aqui, de tanta força que ele fez no meu dedo aqui, né, Miguel? Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês se ele deixar, porque geralmente quando eu abro a boca dele, ele fica com a língua na frente, mas aí eu vou tentar mostrar pra vocês. O dentinho dele começou a apontar. Né, bagunça? Né, seu bagunça? Tá, mãe, isso não tem não, né? Já tá querendo ficar em pé. Aí eu pergunto pra vocês, gente, o que que a gente faz com a criança que insiste em brincar com as coisas do irmão? Cortador de unha e lenço umedecido. E o Miguel tá aqui, ó, querendo descer pra lá, pra fazer bagunça também, pra brincar com o Kiki não pode brincar. Querer chupar um sapato, né, Miguel? Botar um cortador de unha na boca. Né, Matheus? Isso não é que acontece se eu brincar, não. Depois, na hora que eu vou procurar pra cortar a unha dele, eu não acho. Falar nisso, eu podia me dar até esse cortador aí, pra eu poder cortar a unha do pé do Miguel, que tá bem grande. Depois é que eu corto o meu. Corta. Pode o cortador de unha tá aí, não tá? Não vou terminar de cortar dele aqui, eu corta a sua. Ou eu corta a sua sem deixar agora. Coisa que eu tô achando meio difícil, né, Miguel? Precisa de colocar isso aí não, Matheus? Não? Não, isso aí é só pros primeiros meses, ó. Agora já dá pra cortar assim. Tem perigo agora, mas não. Tá. Quem sabe? Marrel. É marrel. Pum! Não, quem sabe? Eu vejo que é demais, eu... Eu vejo que é um boneco, tem? Dá o bichinho ali, hein, Matheus? O que? Galinho. Tá com ele. Tá não. Tá. Agora já são 7h22. Eu quase não gravei nada agora à tarde, gente, mas eu fiquei com o Miguel no colo a maioria do tempo. Ele tirou um cochilo aí de 10 minutos, não foi mais do que isso. Aí por volta de 5h eu dei um banho nele, só com água mesmo, pra tirar um pouco do suor. Aí, gente, ele tava meio enjoado. Eu já coloquei ele no carrinho, fui dar uma volta com ele aqui, dei duas voltas. Tava ali fora no portão, resolvi entrar pra cá, porque ele fez cocô de novo, graças a Deus, porque de manhã ele fez, mas fez bem pouquinho. Sujou, assim, pouca coisa a fralda. Então agora eu vou trocar ele de novo e já vou dar banho nele de uma vez, porque daqui a pouco ele já vai querer dormir. Então ele já ficando de banho tomado, né, aí na hora que ele começar a apresentar sinais de sono fica mais prático. Senão ele vai ficando enjoado, vai chorando, 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 até ele tomar banho, trocar de roupa, ele vai ficar bem enjoado. E eu aproveitei pra passear com ele aqui também, pra ele conseguir ver outras coisas, pro Marcos conseguir dormir, porque ele tava gritando demais aqui em cima. Então agora eu vou trocar ele aqui, pra depois dar banho e ver que hora que ele vai dormir. Ele costuma dormir por volta de umas 8h30, quando é mais tarde, né, mais tardar que ele dorme, é por volta de 9h, mas entre 8h30, 9h, no máximo uns 9h15, mais ou menos já tá dormindo. Agora já são 9h55, o Miguel já tá dormindo, ele dormiu, acho que foi 8h45. E eu vou aproveitar que ele tá dormindo pra passar a roupa dele, tem roupa aqui, tem roupa aqui dentro aqui também, da mesinha de passar roupa. Eu ia dormir também, né, gente, mas as roupas deles praticamente estão todas aqui, então tem que passar. Então eu vou ir passando a roupa e vou assistindo um filme aqui ao mesmo tempo, é porque é o horário que eu consigo assistir alguma coisa, é fazendo alguma coisa, eu não posso parar só pra assistir um filme, né. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, mostrando aí como que tá sendo a nossa rotina aqui com o Miguel. Nessa semana ele tá só tomando café da manhã, né, que é a frutinha que ele... tem um vagalume aqui dentro. Que é a frutinha que ele come de manhã e na próxima semana eu acredito que eu já vou começar a introduzir também o almoço. Aí depois nós vamos passar com ele na pediatra e ver o que é que ela fala, né, porque essa foi a orientação que ela me deu quando eu fui lá. Esse vagalume tá me tirando a concentração. Aí ele ali, ó. Não sei se vocês conseguiram ver aí, gente, mas eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar em gostei, seu like é muito importante para a divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com as amigas, não se esquece de me seguir pelo meu Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você tá chegando aqui agora e gostou do canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Por hoje é só, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.